Luana Rodrigues Querendo te dar um abraço, mas você faz pouco caso E agora me ignora, dizendo que vai embora Me pedindo pra esquecer Mas me diz como se esquece o que cada dia cresce No meu peito por você Em plena terça-feira, tô no bar Sentada na mesa, com só meio litro de whisky na mão Tentando arrancar ele do coração Vai que assim esqueço de vez Tudo que senti, tudo que ele me fez É que me disseram aquele ditado Quem ama por dois sempre sofre dobrado E agora me ignora, dizendo que vai embora Me pedindo pra esquecer Mas me diz como se esquece o que cada dia cresce No meu peito por você Em plena terça-feira, tô no bar Sentada na mesa, com só meio litro de whisky na mão Tentando arrancar ele do coração Vai que assim esqueço de vez Tudo que senti, tudo que ele me fez Bem que me disseram aquele ditado Quem ama por dois sempre sofre dobrado Quem ama por dois em plena terça-feira, tô no bar Com só meio litro de whisky na mão Tentando arrancar ele do coração Vai que assim esqueço de vez Tudo que senti, tudo que ele me fez Bem que me disseram aquele ditado Quem ama por dois sempre sofre dobrado Bem que me disseram aquele ditado Quem ama por dois sempre sofre dobrado O que foimas a ver daquela parte Quem ama por dois sempre sofre poll Que Movie Quem ama por dois sempre sofre undermine Que台詞 Hele está listo